No canal aqui quem fala é o Gelo Andrade, seja muito bem-vindo ao canal Quebra na Banca Você que nasce se inscreve logo no Pé de Tempo, deixa o like, clica no botãozinho do sino para receber as notificações e assim que eu postar algo você recebe Muito feliz com o que tem rendido o vídeo e as inscrições para o nosso campeonato de palpites que estou tentando fazer de tudo que começa essa semana Se não começar, começa na semana que vem, em breve terá vídeo, fique ligado aqui no canal falando sobre, enfim, contando tudo relacionado de forma mais específica E vale lembrar que agora o terceiro colocado vai ganhar 15 dias de grupo VIP, tá? Vocês pediram e eu acartei o terceiro e quarto lugar com 15 dias de grupo VIP, tá bom? Então é isso, vamos para o vídeo do dia Selecionei alguns poucos jogos, vou gravar aqui para ser mais rápido também por conta da correria, tá? Então vamos às dicas, beleza? No último vídeo batemos 100%, muita gente ganhou Agradeço a todos aí pelo carinho, pelo respeito e pelo reconhecimento que houve nesse período Vamos lá? Na Bélgica, Anderlete contra o Zut, Anderlete seco Muito favorito, provável vencedor da partida Genk e Brugge, também na Bélgica, ambos marcam Genk e Brugge, dois clubes tradicionalíssimos no país É um clássico que normalmente tem muitos gols e não deve ser diferente dessa vez Na Escócia, Aberdeen Aberdeen contra o Celtic Celtic seco, fora seco, tá? Celtic não preciso nem falar O Barcelona da Escócia Campeão invírito ano passado, vale lembrar para quem não conhece Na Série A da Itália Fiorentina e Torino, ambos marcam Duas equipes costumam marcar e sofrer gols E Cagliari contra o Benevento Cagliari seco O Benevento é horrível É sofrível assistir um jogo do Benevento O time é muito ruim E por jogar fora de casa O Cagliari também não vem tão bem Mas eu acho que ganha esse jogo É o tipo de jogo que o time vence e ganha moral E deve acontecer isso nessa partida Tá bom? Então essas foram as dicas de hoje Muito rápido, muito breve Fiquem ligados aí no campeonato Não se esqueçam Olhem as regras Seguem no Instagram Compartilhar para rapaziada E se inscrever no canal Tá bom? Obrigado Se você quer ser VIP Entre contato com o número que vai estar abaixo Na descrição E vem receber jogos de futebol Basquete Hoje está recheado de basquete Para vocês do VIP E estão aí Tamo junto Tchau